Eu estou quase com 45 anos, né? Mas, quando eu tinha 12 anos, eu frequentei essa escola aqui. Tá vendo a minha foto? Primeira cadernetinha, olha o calendário aqui. Tá vendo? Tinha até a caderneta economiza, a caderneta de poupança economiza. Bom, é o seguinte, eu participei da Escola Estadual da Gameleira e tenho alguns objetos aqui. Por que que tá sendo guardado isso aqui? É porque são relíquias. A camiseta, onde brincava de bolo o dia inteiro, até de noite. Brincar de mãe da rua, açougue, arranca-toco. Brincadeiras violentas, até. Esse aqui foi o Galo. Quem costurou metade eu e metade a minha cunhada Selma. Na época, ficou me ajudando, né? Da sétima B. Esse aqui eu estudei, Ilha do Tesouro. Foi da época. Uma plaquinha de carro que eu encontrei na época. No último ano. E a minha inscrição. Sem isso aqui, eu não teria inscrito. 40 cruzeiros pagos. Tá vendo? As moedas da época. 5 centavos. Tem um boi. 20 centavos. 50 centavos. 1 centavo. 2 centavos. 10 centavos. 1 cruzeiro. Olha que engraçado. 1 cruzeiro. Só as relíquias. Agora essa carveneta aqui. Essas faltas foram provocadas pelo Luiz Dulce. Que é ministro Lula hoje. Eu não sei amanhã o que ele vai ser. Mas voltou todo mundo não sabendo é nada. Passou além disso aqui. Frequentou isso aqui alguns dias. E depois entrou de férias. Ficou assim mais de 40 dias sem aula. E aqui é o Atlético Mineiro. Amanhecer das conquistas. Mas é difícil. E o pessoal se reuniu. Está se reunindo. É difícil acontecer isso. Uma turma de escola fazer isso. Reencontrar 30 anos. E continuar como se fosse a mesma coisa. Muito difícil acontecer. Somos privilegiados e devemos agradecer a Deus por isso. E quem não. Alguém que está me vendo aqui. Que participou da turma de 1976 a 1979. Vamos lá. Escreva para mim aqui. Para marcar 30 anos. 31, 32, 33, 34, 35. Até o final da vida. Ok. E aí Obrigado.